Com a eleição do presidente Lula, não só o lado simbólico, não só ser o Lula quem é, o metalúrgico, o homem que mostrou que é possível, muito antes do presidente Obama, de certa maneira, o Lula mostrou com a sua eleição sim, nós podemos, sim, um homem pobre brasileiro pode se tornar presidente da república, sim, o Brasil pode. Isso tinha que se refletir também na política externa. Não havia sentido do Brasil continuar atuando de uma maneira modesta. O Brasil tinha que atuar, porque o Brasil não é modesto, queira ou não queira, a gente pode ser até modesto, assim, na maneira de ser, no trato com as pessoas, e sempre fomos, aliás, o presidente Lula, ele tratava tão bem o presidente dos Estados Unidos como um pequeno país da América Central ou da África, tratava igualmente. Nesse sentido, ser modesto, sim, quer dizer, não ter soberba, mas, ao mesmo tempo, ter consciência da importância que o país pode ter e da importância de defender seus interesses de maneira altiva e também a importância que pode ter nas relações internacionais como um todo. Então, essa autoconfiança que o governo do presidente Lula trouxe para o povo brasileiro, ela tinha que se refletir na política externa. ayrã, atira, atira. atira.